Vamos subir com a informação, vamos pra cá, vamos pra Itaparica, direto para o terminal de Bom Despacho, ver como está o retorno pra Salvador após o feriadão da Proclamação da República. Quem brilha, como sempre, cheia de talento no telão do Bom Dia do Bahia, é a repórter Lorena Dias, que atravessou a Bahia de Todos os Santos e mostra a situação pra gente lá do outro lado. Oi, Lorena, bom dia, que fila imensa, já posso ver daqui, hein? Bom dia, Casemiro, bom dia a todos. Pois é, o pessoal que está voltando de Itaparica vai ter que ter bastante paciência, viu? Eu e Raimundo Carvalho, a gente foi até o final da fila pra ter uma dimensão, né, de qual era o tamanho dessa fila e ela tem quase um quilômetro, viu, Cazé? Pro pessoal aí que vai pegar lá no final da fila, vai ter que esperar bastante. Quem está aqui mais nessa parte do início, chegou aqui de madrugada, né? Teve gente que chegou aqui na fila de prioridade, inclusive, por volta de 4 horas da manhã. Ou seja, já são aí pelo menos 2 horas de espera. De um lado, temos a fila convencional, do outro lado, a fila de prioridade. E o pessoal esperando aqui, tendo que ter muita paciência, né, aguardar bastante. Bom dia, meu amigo. Já há quanto tempo de espera? Eu não falo, não. Não quer falar, não quer dar entrevista, tranquilo. É isso, o pessoal chegou aqui bem cedo, Cazé. E pelo filômetro, né, existe aí esse período, né, essa expectativa de 2 a 3 horas de esfera na fila. E pode ser até que aumente, já que é isso. A todo momento, né, à medida que o dia vai amanhecendo, mais gente vai chegando na fila. A fila vai ficando um pouquinho maior. Uma situação bastante parecida com a que foi encontrada ontem. Teve gente que veio passar o feriado aqui em Itaparica, né, e já aproveitou para voltar no domingo. Então, o domingo já foi de muito movimento, né, mas hoje também. O amigo está aí dando a negativa, está esperando há muito tempo. Chegamos 3 e meia da manhã. 3 e meia da manhã na fila, bastante tempo de espera. Muito tempo de espera, é uma coisa que não tem solução. E valeu a pena, pelo menos, esse feriadão, final de semana? Valeu que todos nós estamos juntos, entre família, então valeu a pena. Deu para aproveitar. É, só o único problema é ficar nesse tempo de demora. Na Vina, gastamos 9 horas. 9 horas para voltar, para chegar. E agora, ele tendo que chegar aí 3 e meia da manhã, a gente liberando a fila aí para que ele possa, a fila possa caminhar. Ele que chegou 3 e meia da manhã, já faz aí, já vai fazer cerca de 3 horas na fila, né, Segundo a informação aí do motorista que estava aguardando na fila convencional e a gente acompanhando aqui, junto com Raimundo Carvalho, né, o pessoal, muita gente dormindo, tentando aproveitar um pouquinho aqui, descansar um pouquinho, se distrair, né, durante essa espera toda. E tem que ter muita paciência, é como a gente sempre fala, né, Cazé. Imagine, para vir foram 9 horas de espera na fila e agora para voltar, cerca de 3 horas. É uma dificuldade muito grande para quem usa, né, o sistema Ferre e Bote. Deixa eu tentar conversar com o pessoal. Fila de prioridade, mas esperando há quanto tempo? Desde 4 horas da manhã aqui. Desde 4 da manhã. Ou seja, a sensação é quase que não é prioridade. Exatamente. Se a gente paga, até o pedestre que vai do lado é pago. Por que não metade de carro do normal para a prioridade? É uma dificuldade muito grande. É, e o desgaste. Para vir, o senhor também encontrou muita dificuldade, muito tempo de espera. Já tinha deixado o carro aqui, ó. Já tinha deixado o carro aqui, a sua vinda foi mais tranquila. Foi, foi. Eu vim bem antes. E a volta, o senhor já imaginava que ia ser assim com tanto tempo de espera? Esperava, não. É, achava que ia ser mais tranquilo. Pensando que ia pegar o primeiro ou o segundo. Eu sempre pego aí o primeiro ou o segundo. Muita gente voltou no domingo, mas algumas pessoas deixam para voltar na segunda-feira. Ou o senhor achou que ontem teria sido mais movimentado? Com certeza. Ontem deve ter sido pior. Então, hoje ainda não está sendo um problema maior, o senhor acha? Está ruim. Está ruim do mesmo jeito? Está do mesmo jeito. Não mudou nada. E aí, o que é que faz para esperar tanto tempo assim, para ter paciência? Ter paciência, né? Fazer o que? Esperar. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Tá bom. Obrigada por ter conversado com a gente. E é isso, Cajé. A gente segue acompanhando a movimentação. A gente veio de Salvador bem cedinho. A gente pegou o ferro das cinco da manhã, né? Por volta das seis, a gente já estava aqui na hora que o Bom Dia Bahia estava começando para mostrar esse retorno para Salvador. Então, o motorista vai ter que esperar bastante, né? Tanto quem é prioridade, como vocês viram, quanto quem está na fila convencional. Tempo de espera aí de duas a três horas por enquanto, viu? É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena Dias. Sempre muito bem antenada com a informação do outro lado da Bahia Todos os Santos, lá em Itaparica, terminal de Bom Despacho, mostrando o sofrimento de quem foi curtir o feriado prolongado. E, infelizmente, vai descansar e volta cansado, enfrentando uma fila aí, algumas pessoas, há nove horas, esperando o momento de embarcar. Situação difícil. Eu não vou bater mais uma vez na Internacional Travessias, porque o povo já bate por mim. Já está na cara da Bahia, de todo o Brasil, a situação vergonhosa, indecente dessa empresa, que não respeita o usuário. De maneira anemia, a germe, enquanto isso, não faz nada. O povo dormindo dentro do carro, o povo revoltado, tendo que enfrentar essa situação. Sai de Salvador para descansar, para curtir o feriado e, na volta, enfrenta o perrengue, a desorganização, a falta de respeito, que começa na fila. Na embarcação, também a situação não é diferente. Embarcações em péssimo estado de conservação, com muita barata, muita falta de respeito com o usuário. Isso é revoltante mesmo.